Olha o tamanho da lesma. É só chover, as bichas aparecem. Fazer o que, né? A gente tomamos o espaço delas. A natureza quer viver no espaço delas. A gente vai lá e constrói as casas em todos os lugares e acaba com o espaço delas. E acaba. É um bichinho meio feio e desagradável, né? Mas inofensivo. Ah, não tá gostando da claridade lá na lanterna, não. Porque é só noturna, né? Então, a claridade atrapalha elas. Na verdade, o sol mata ela, né? Ela tem que andar na noite. Aí, pessoal, mais um videozinho aí só pra vocês conhecerem os animais do interior. Pra cá, eu pego! Abraço a todos!